Quando a gente fala de modelo de sistema de saúde, você tem que saber do Bismarckiano, do Beverigiano, nome diferente, do Assistência Social, que é muito próximo do Bismarckiano, do Obamacare, do Medicare, do Medicaid, que são lá dos Estados Unidos, do National Health, que é o lado da Inglaterra. Então esses sistemas, eles começaram com esses dois aqui, o Bismarckiano e o Beverigiano, ok? Qual será que é do Brasil? Qual será que é na Alemanha? Qual será que é na Inglaterra? Como será que é nos Estados Unidos? Então para começar tudo isso, eu vou colocar duas bandeirinhas aqui, foi onde tudo começou. Um começou na Alemanha, outro começou na Inglaterra. Só que eu preciso, para facilitar o seu entendimento, eu preciso mudar a bandeira da Inglaterra para a bandeira do Brasil, para te fazer entender. Porque na hora que você fala esse tema de saúde no Brasil, você lembra de SUS. E aí nós vamos para a Alemanha. A Alemanha é um país como? Mais sério, mais cisudo, mais organizado. Você acha que na Alemanha, eles vão ser tão bonzinhos, igual é aqui no Brasil, que todo mundo tem saúde universal? Então, você tem que saber disso, você não precisa decorar. Naturalmente, a Alemanha é um país mais sério, mais cisudo. Lá é cada um por si, meu amigo. Lá é igual nos Estados Unidos, cada um por si. Lá não é igual no Brasil, que aqui você não precisa fazer nada, você já tem direito a todos os tratamentos, ok? Aí a gente vai começar. Quem será que foi o primeiro? Quem será que é o mais bonzinho deste? Esse está com mais cara de bonzinho ou aquele? Quem será que está com mais cara de malzinho, para você lembrar? Tá? Então, é o lado de cá. Este é o Beveridge e este é o Bismarck. Qual será que é o alemão aqui? Qual que é o mais cisudo? Qual que é o cara de mal? Qual que é cada um por si no sistema de saúde, gente? Então, é claro que é esse aqui. Então, tem cara de alemão, esse cara? Tem. Então, não é que você pensar em sistema de saúde. Bismarckiano, você tem que lembrar do cada um por si, do assistência social. Se você não pagar o seu sistema de saúde junto com o trabalhador, o trabalhador junto com o patrão, com a empresa, você não tem atendimento à saúde. Aí você cai na assistência social. Por isso que esse termo é muito utilizado. Por quê? Se você não contribuiu, se você não pagou com o sistema de saúde, você precisa ir para a assistência social. Ou seja, vai ser com a ajuda de amigos, de parentes, de igreja e etc. Então, pensou em Bismarck? Olha o nome aí. Bismarck, alemão, cada um por si, país mais cisudo. Tá? Então, você paga, você recebe. Se você não pagar, você não vai receber essa mercadoria. Lá no sistema Bismarckiano, não tem essa pegadinha igual aqui no Brasil, de você querer comprar uns Fusca e receber uma Ferrari. Aqui, a nossa cultura, não vou falar que ela está errada, não cabe a mim julgar, mas a nossa cultura é, todo mundo é que a gente aprende, tem que receber o melhor tratamento. Então, sai o tratamento mais novo de câncer e etc., vai lá na justiça e recebe. O nosso país não aguenta isso. Nós não temos condições financeiras para bancar. Então, este sistema, que é o Bismarckiano, é o que você comprou, você recebe. Se você não pagou, você não recebe. Não estou aqui para julgar qual que é o mais certo ou qual que é o errado. Você vai lembrar só do alemão, que é mais sério e mais cisudo. Então, está aqui, ó, USP 2018. Dentre as alternativas abaixo, qual está correto em relação à análise comparativa dos sistemas de saúde? Quando falou sistema de saúde, tem que saber Bismarckiano, tem que saber do Obamacare, do Medicare, do National Health da Inglaterra. Então, o modelo Bismarckiano foi instituído na Alemanha e tem como princípio a cobertura por planos privados regulados, ou seja, não tem plano do governo, com financiamento adivíduo da contribuição social compulsória de empregados e patrões. Ah, e quem não é empregado? Tem que pagar o plano dele. E quem não pagou? Vai para a assistência social. Por isso que esse, entre aspas, esse Bismarckiano é muito associado com assistência social. Então, está aqui a classificação do Bismarckiano. Certinha essa alternativa. Vamos falar, então, este aqui é a Seguridade Social. Então, assistência social, esses termos são parecidos. A Seguridade Social é tudo de grátis. É o bonzinho, você vai lembrar desse Beverly, tá? É o Beverly Diano. Ele nasceu aonde, gente? Ele nasceu na Inglaterra, tá?